Vamos lá que hoje a gente vai falar desse feed que é um dos mais pedidos aqui nas minhas redes sociais que é como fazer um preset, uma edição com as cores do feed preto esse feed é um dos mais famosos aí, um dos que mais chamam a atenção do pessoal então hoje a gente vai juntos criar esse preset aí pra você lembrando que se você quiser esse preset pra você aplicar ali prontinho nas suas fotos é preciso ficar durante todo esse vídeo aqui que em algum momento eu vou falar uma palavra-chave, você vai mandar essa palavra-chave lá na DM do meu Instagram e aí eu te mando o link pra download do preset falando em rede social, eu já vou fazer meu jabá aqui, já deixa seu like nesse vídeo se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito e se quiser por acaso me deixar mais feliz ainda, é só você me seguir lá no Instagram arroba LucasPinheiroPH valoriza nosso job aí, porque não tá fácil não lembrando que a gente vai fazer essa edição lá dentro do aplicativo do Lightroom tem disponível pra Android, pra iOS se você não tem esse aplicativo ainda no seu celular é só fazer o download digitando esse nome aqui na loja de aplicativos do seu sistema operacional então chega de enrolação, vou colocar meu celular aqui do lado pra vocês aí acompanharem essa edição e ir fazendo esse passo a passo junto comigo aqui no vídeo pronto, o Lightroom tá aqui do lado já abriu uma foto, que é a foto onde a gente vai fazer essa edição tá? e aí é só vocês ir acompanhando esse passo a passo eu peguei uma foto aqui que tem bastante tom de amarelo tem um tomzinho mais escuro também, o que vai valorizar a nossa foto o que eu quero te falar é que essa edição é uma edição bastante pesada então ela vai tirar a saturação de cores muito fortes como a cor do amarelo, um pouco da saturação do vermelho e vai mexer também na saturação do azul então é legal que vocês queiram aí alterar um pouco mais essas cores pra que essa foto, pra que esse preset funcione aí na sua foto sem problema nenhum então vamos aqui começar a nossa edição vou começar aqui na aba de luz vou mexer aqui em algumas configurações primeiro eu vou colocar menos 0,60 vou dar uma escurecida aqui na minha imagem que eu acho que vai ser necessário pra gente alcançar esse tipo de edição depois eu vou vir abaixar um pouquinho o contraste também pode colocar aí menos 4 que vai funcionar muito bem aqui no real se eu não vou mexer eu vou tirar um pouquinho das sombras vou colocar aqui mais ou menos menos 10 não precisa tirar tanto e aqui na parte de brancos e pretos eu vou colocar mais 20 em branco e mais 10 nos pretos pronto, a parte de luz é só isso aqui não precisa mexer mais agora o único lugar que a gente vai mexer aqui dentro da ferramenta de luz é aqui em curvas onde eu vou fazer um desenho bem específico que eu quero que vocês me acompanhem se você fica meio perdido na hora das curvas não sabe aí como que você vai mexer como que você vai dominar essa ferramenta que eu considero muito importante aí dentro do Lightroom vou deixar um vídeo aqui do lado no kart pra você assistir esse vídeo é muito especial e ele é muito interessante que vai te ajudar a dominar aí essa ferramenta de curvas em 10 minutos no máximo se você já sabe como que funciona é só você repetir aqui comigo o ajuste que eu vou fazer aqui na curva é muito simples eu vou pegar esse ponto que tá aqui em cima e vou arrastar ele até a extremidade desse primeiro quadradinho ele fica mais ou menos assim não tem segredo nenhum é só isso aqui o máximo que eu vou fazer é aumentar esse ponto aqui embaixo um pouquinho pra trazer aí esse aspecto de fosco pra minha imagem que essa edição carrega tanto também agora que a gente já finalizou aqui a parte de luz a gente vai passar pra uma segunda ferramenta que é a parte de cor eu vou trazer um pouco menos de temperatura aqui pra minha imagem justamente porque ela é uma imagem fria essa edição é uma edição fria então eu vou querer ali trazer os tons um pouquinho mais pro azul e aqui em contrapartida no matiz eu vou aumentar um pouco também vou colocar mais 7 pra trazer um pouquinho mais esses tons pro roxo se você tá perdido aqui quando eu falo matiz temperatura não sabe quais são essas ferramentas não domina o Lightroom completamente eu quero te indicar o meu pacote de presets exclusivo são 40x7 exclusivos pra vocês usarem aí nas suas imagens além disso você ainda ganha de bônus todos esses 40x7 pra vocês aplicarem em vídeo além de uma aula bônus ensinando você como que você vai remover pessoas e objetos da sua foto usando o meu método de remoção por quadrante são uma aula aí muito completa de 40 minutos te ensinando tudo que eu sei pra você conseguir deixar sua foto ali bem mais limpa bem mais chamativa e bem mais harmônica também quanto aos ajustes eu quero te indicar esse mesmo pac de presets porque dentro dele você vai ter acesso a um módulo extra onde eu te ensino de A a Z como o Dominal Lightroom e lá dentro eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre cada ferramenta como cada ferramenta funciona ele é bem completo além do preço tá muito bom é só você clicar aqui no link que tá na descrição que você vai direto pra uma página onde vai ter tudo isso explicadinho pra você e só você efetuar a compra que as aulas já entram automaticamente lá dentro do seu e-mail pra você conseguir acessar continuando aqui na parte de cor ainda eu vou arrastar um pouquinho pra cima aqui ó vou entrar nessa aba que chama mistura tá aqui no meu canto direito e aqui ela vai abrir ali todos os ajustes de cor separadamente então aqui eu tenho controle aí de cada cor separado essa ferramenta também é muito importante e a gente vai fazer alguns ajustes aqui o primeiro deles eu vou mexer em saturação vou tirar um pouquinho saturação do vermelho lembra que eu falei pra você como a imagem como esse preset ele é e puxado pros tons frios é normal que a gente tire alguma saturação aí dos tons quentes justamente pra deixar esse mood bem alinhado tá então tirar aqui menos 2 na minha foto e aí eu vou arrastar um pouquinho aqui pro mais 6 pra dar um pouquinho mais de luminância também no laranja eu vou trazer um pouquinho aqui ó do matiz pra menos 10 não vou mexer mais só vou fazer esse ajuste aqui no laranja já passando aqui pro amarelo o amarelo ele é um tom que a gente vai mexer muito aqui nessa foto então eu vou tirar aqui em menos 90 o amarelo tá vou desaturar bem esse amarelo e vou trazer aqui a luminância pra mais 10 aqui no verde vou tirar toda a saturação do verde também vou trazer a luminância pra menos 22 e o azul eu vou fazer a mesma coisa aqui menos 22 também nesse azul aqui mais forte eu vou tirar toda a saturação dele também vou tirar vou colocar menos 90 e vou trazer um pouquinho ele aqui mais escuro pra menos 33 você vê que quando a gente já faz esses ajustes aqui principalmente no azul a nossa foto já toma outro rumo já começa a dar aí todo esse mood que a gente tá buscando aí pra trazer esse aspecto do feed preto do feed dark o dark astérico que todo mundo fala e que todo mundo quer nas fotos aqui no violeta eu vou trazer pra menos 30 e a minha luminância pra menos 35 e aqui também no meu rosa menos 30 e menos 35 tá esses aqui são os ajustes da aba mistura vou clicar aqui em concluído e aí agora eu vou vir aqui pra parte de gradação normalmente quando você vai aí abrir essa parte do Lightroom de gradação ele vai aparecer com o layout desse jeito aqui que eu tô mostrando o celular pra você e aí é só você abrir nessa abinha aqui do lado ó direito que ele vai ficar bem mais fácil vai abrir essa régua que eu acho muito mais simples de mexer do que aqui em cima na gradação de sombra eu não vou mexer, tá eu vou trazer aqui pro realce e aqui sim é onde eu vou fazer todos os ajustes que eu quero dentro de gradação vou puxar aqui meu matiz lá pra frente em 298 tá é onde a gente vai pegar um pouquinho ali da cor roxa pra foto e aí eu vou colocar a saturação de 5 tá não precisa ser um tom muito forte aqui embaixo em mesclagem e equilíbrio eu vou mexer também eu vou mexer só no equilíbrio eu vou colocar mais 8 e aqui em mesclagem não precisa mexer aqui em cores já tá tudo certo agora a gente vai passar pra uma terceira ferramenta que é a ferramenta de efeitos onde a gente vai fazer alguns ajustes aqui também aqui eu vou descer um pouquinho vou trazer a vinheta pra menos 6 tá pra trazer um pouco mais de claridade ponto médio eu vou deixar e essas outras eu não vou mexer mais só pra trazer um pouquinho da vinheta pro lado mais escuro e agora vou mexer aqui em detalhe vou trazer uma nitidez pra minha foto se a sua foto tiver embaçada ou com a nitidez muito ruim eu te indico assistir esse vídeo aqui do Card também que eu vou te ensinar ali como você vai desembaçar as suas fotos e como você também pode ali postar com qualidade máxima no Instagram então tem dois vídeos aqui pra vocês assistirem pra trazer um pouco mais de nitidez um pouco mais de qualidade pra sua foto aqui tá tudo certo tá pronta a nossa foto vou trazer aqui pro antes e o depois da edição então você vê aí que a edição fica bem mais puxada pro escuro fica com esse aspecto mais dark tira ali toda a saturação do azul quero muito ver você testando essa edição nas suas fotos então se você testar essa edição me manda lá na DM do Instagram o antes e depois vou ficar muito feliz de ver e quero ver você se reproduzindo essa edição também se você quiser esse preset pra você colocar nas suas fotos tudo prontinho ah Lucas deu errado não funcionou não deu muito certo eu tenho esse preset pronto pra você só você falar ali a palavra-chave dark preset lá no meu DM do Instagram que eu vou te mandar o link pra download tá então tá pronto o nosso preset tá tudo certo aqui com as nossas fotos quero ver muito você aí reproduzindo e testando e me mandando lá na DM que eu vou ficar muito feliz de ver também muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo não esquece de deixar um like aqui se inscrever e também deixar um comentário caso tenha alguma dúvida aí de todo o processo que foi feito no vídeo até o próximo vídeo te vejo em breve tchau 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 tchau